Alexandre XRG300 Tudo bem com vocês? Primeiro joinha Salve para o Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Hoje eu quero falar sobre o chicote que liga a chave de ignição até o conector que fica aqui embaixo do tanque Essa moto deu pano elétrica há um tempo atrás e o defeito foi esse chicote, ele quebrou Aí eu quero explicar porque quebrou, não deveria, mas quebrou A moto com 5 anos de uso, porque ela é 2013 E o que eu fiz, né? Bom, vamos direto ao assunto, sem enrolada Por que quebrou? Não deveria quebrar, mas quando eu desmanchei aqui o chicote inteiro Que tirei o fio de dentro do conduíte Estava impregnado em óleo Ou seja, nas oficinas Ou em algum lava jato Usaram óleo Pode ser desengripante Ou até mesmo querosene, né? Que a turma usa para limpar Aí Ficou dentro do cano E molhou o fio A capa do fio, né? E plástico e óleo não se... Não dá bem, né? O óleo ele resseca o plástico Com o tempo Aí o que aconteceu? O plástico ficou duro Quebradiço E no movimento aqui do guidão Quebrou a capa do fio, né? E ficou o cobre exposto Aí ficou, como se fosse uma ferida no fio, né? Aí quebrou ali Aí Aí essa é a bronca das motos Estarem dando problema Nesse... Nesses fios aqui Flexíveis, né? É presença de óleo Aí o que eu fiz? Mas... Quem acompanha o canal aí já viu, né? Que sai caro Fazer... A troca dessa peça na Honda Porque eles querem trocar todo o miolo aqui A chave Essa tapa aqui E a trava do capacete lá atrás Os... 600 e alguma coisa De peça Mas mão de obra acho que dá mais de 700 Juntando tudo Aí o que é que eu fiz? Eu desmontei Agora tem que desmontar a moto valendo, viu? Tirei aqui o farol As carenagem O bico O tanque tirei do lugar Pra ter acesso ao conector Aí tirei os chicotes E... Fiz um novo Fiz um novo, botei no lugar e tá aí Zero bala, vaqueiro Vídeo Que vídeozinho curto, né? Já já termina Aí não adianta emendar... Emendar o fio Você tem que trocar o chicote todo Porque o fio... O chicote todo ele tá quebradiço Aí você emenda num lugar e vai quebrar em outro Valeu! Fui! 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 Fui!